Na hora de educar, lidar com o tempo é essencial. Saber quando ensinar cada conceito é tão importante quanto o conteúdo em si. Existe o tempo certo e esse tempo é agora. Agora é tempo de conhecer o passado e estabelecer conexões com o presente. É tempo de história. A nova edição da coleção Tempo de História chega atualizada com novas sessões e alinhada à BNCC. A obra é organizada de forma clara, oferecendo uma grande variedade de atividades e uma linguagem amplamente visual. Os capítulos são recheados de imagens como fotografias, mapas, pinturas e infográficos. Cada tema inicia com um breve texto introdutório e uma prévia do que será estudado nos capítulos. A integração entre História e outras disciplinas é presente em vários momentos da obra, especialmente na sessão Diálogo. Na sessão Laboratório da História, os alunos fazem atividades de experimentação relacionadas ao tema. Já na sessão Explorando, são analisadas representações artísticas da história, como filmes, músicas e obras de arte. Assim, o aluno observa como a história está presente em diversas produções culturais. A sessão Link faz aponte temporal, apontando relações entre passado e presente, de acordo com o assunto trabalhado no capítulo. A BNCC permeia toda a obra, tanto as competências gerais, de silências humanas e específicas, quanto as habilidades de área, todas trabalhadas de forma a facilitar o caminhar intelectual dos alunos. A Tempo de História busca formar o aluno como um cidadão crítico e atuante na sociedade. Para a Editora do Brasil, é sempre tempo de educar para o futuro. Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome.